Simboco de Prata Quando será o fim? Como será que o sol vai desaparecer? A noite nunca mais terá dia, o dia vai deixar de amanhecer A terra tremeu, o chão se abriu, o vento sofreu, a poeira subiu Agora o futeu no interior, só destruição em redor Quero sair daqui, ir pra outro lugar Quero sair daqui, meu Deus mais pra onde posso ir Vou fugir, vou dar a volta ao mundo, o céu vou procurar A vida se for desilusão, o futuro dirá A chama não se apagará Vou fugir, vou dar a volta ao mundo, o céu vou procurar A vida se for desilusão A vida se for desilusão